Então, eu quero espetá-lo. Outras pranchas de kamikaze. A galera soltando prancha por todo lado. É tipo pipoca. Se acomperbiando o fai. Meu pai pode colocar uma briga. É carinha do marinho. Se trema pra esse de novo. Isso é um boiço. É um boiço que a gente vai ficar com uma coisa. A gente vai jogar um boiço para ele. Como é que está meu pedulano? Não é bom. Para nada, desculpe. Vamos a outro pico. Vamos a explorar. Estou ensinando Fuerteventura, meu amor. Popcorn. São restos de coral. Está morto. E parecem pipocas. Parece pipoca. Se chamam rodolitos. Pueden ter cientos de anos. E depois chegam as pessoas e levam. Então, tem que respeitar a natureza e as coisas. É bonito ver-lo, mas depois cuidar dela e deixar. Pode não. Olha aqui, um pipocão. Pipocão. É um lugar que tem uma energia incrível. Olha aí. Esse é o eslote de lobos. Está vendo que tem ondas que estão vindo em esta direcção? Além que a costa até aqui, na bola do mar. Então, tem ondas rompendo assim. E tem ondas literalmente rompendo assim. que vem de lá, que existem eslote de lobos. Então, está me indo para cá e para cá. Uau, galera. Um paraíso. Mesmo. Olha que irado. A gente deixa o carro aqui. São estradas e estradas aí de... Beirando a orla, né? A areia branquinha. É a primeira vez que eu estou aqui em Fuerteventura. E tem várias ondas. Olha aquela dali quebrando. Olha aqui. A gente vai pegar umas ondas, hein? Tchau, tchau. E aí Tchau por assistir. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Música 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 Caramba, essa praia tem milhões de pessoas aprendendo. É super perigoso porque a maioria são sufistas, deixam as pranchas tipo soltas. Se você não tem controle da prancha você pode acabar machucando muita gente aí na sua volta. Então eles estão inspirados. Principalmente a galera que se for de prancha, né? A galera que se for de bodyboard tem essa vantagem porque a nossa pranchinha é fofa e não tem filha. Tá perigosinho aí com a galera das pranchas, mas tá divertido. Música 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 Música